o cara vai para o lado o cara vai para o outro cara da cruz a cara vira desgasta nessa porra ah não mano ah não acredito nisso não mano não vai se fuder esse vídeo aqui não quero saber mais de porra de street fight não fala doidinho pedido que me na área vão pegar uma com uma estranha sakuma aí meu robô né o time master time master no meu cara sete mil pl ultra gold bora mais perto que eu bora time master carnificina o negocinho nem sei pra que serve essas forma o meu é agente silencioso mas serve para nada cara esse bagulho aí só o nome ali em cima ali quem faria isso não é um antiaéreo errou a rasteira aí tá mentira da feita acho que não defende não cara oi caralho prestei atenção essa merda isso foi uma mentira desgraçada, mentira desgraçada foi essa eu vou tentar o meu ah mano E assim ficou pronto. Apenas a final. Lá! Apenas a final. Apenas a final. Lá! Sonic! O que? Sonic! O que? Mauro! Lá! Apenas a final. Que mentira! E aí. Desanima. Certo! Perfeito! Peraí! Peraí! isso para dar o tato e esfrega esfrega se a e eu erro ainda a punição é o pior é isso foda man tá foda não tem que começar a prestar muita atenção na partida de deus me livre o cara nem vai dar remete ainda lá não deu remédio que é covarde vou cortar o vídeo já volto achei um player aqui rapaziada achei um da alcinha vamos ver como é que vai ser o pior que a logo da cima né foda em joão b19 super gold aí tô quase virando super também bora meu bora 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 demora essa o round 1 pressa bastante tensão tá foda para mim ai já joguei com esse cara Tchau, tchau. 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 Tchau.